Olá, eu sou a Raíssa Lomont e te dou boas-vindas ao Tech Startups, o nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Hoje o nosso tema é a hidrossemeadura, um processo para a cobertura de solos por meio da utilização de espécies vegetais de rápido crescimento. Essa técnica tem chamado a atenção de empresas de infraestrutura por ajudar a reduzir a erosão do solo, recuperar o revestimento vegetal de obras, além de atuar na contenção de terrenos. E o Grupo Vertical Garden, uma holding brasileira responsável por gerir e acelerar Green Techs, é a nossa empresa convidada desta edição e eu vou chamar o Bruno Watanabe, ele é o CEO da empresa e participa conosco. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Oi, Raíssa, tudo bem? Prazer é nosso, com certeza tem bastante inovação, bastante assunto aí para a gente falar do público do agro. É isso aí, Bruno, eu já vou pedir para você contar um pouquinho da história do grupo para quem ainda não conhece. Claro. O Grupo VG, ele é uma holding que hoje apoia as empresas ligadas principalmente aos setores de paisagismo, aos setores de sustentabilidade, NBS, Nature Based Solutions, né? E diretamente ele está ligado com o agro numa questão relacionada a produções de sementes, a produções de fertilizantes, equipamentos e, obviamente, dessa preparação e educação da mão de obra e, principalmente, dos profissionais. Maravilha. Bruno, aqui a gente recebe AgFintechs, Fintechs. Explica pra gente o que é uma Green Tech. Esse termo Green Tech, de uma certa forma, ele traz toda essa nossa visão de levar a tecnologia para áreas em que, muitas vezes, por serem empresas familiares e empresas com uma infraestrutura e investimento, às vezes, até baixo, uma visão de expansão, de escala e, principalmente, de profissionalização do setor. Então, a gente acredita que, se tratando hoje da sustentabilidade, principalmente com todas as questões de ESG, a gente acredita que, cada vez mais, a gente vai precisar escalar e a gente vai precisar ter velocidade para operar todo esse setor. Maravilha. Agora, falando dessa startup de hidrossemeadura, por que vocês resolveram apostar nesse segmento? Como funciona a hidrossemeadura? Fala pra gente, na prática, como que essa técnica é aplicada. Legal. Bom, o Grupo VG, ele fez uma aquisição, nesse ano, da Verde Tech, principalmente da área de operações da Verde Tech. Dentro desse cenário, a hidrossemeadura, ela é relativamente desconhecida no Brasil, na qual ela atua principalmente no setor de infraestrutura. E, quando a gente fala em infraestrutura, nós falamos de rodovias, ferrovias, mineradoras. Então, tem um campo gigantesco para esse setor e, principalmente, porque, hoje, se tratando de produção de plantas ornamentais, o Brasil ainda é um país que está, de uma certa forma, iniciando isso. Tratando um outro tema que a gente sempre coloca é a questão da água, então, a questão das irrigações. Hoje, se a gente for colocar em comparação com o mercado norte-americano, principalmente a Califórnia, a gente tem, hoje, no Brasil, um grande campo para esse tipo de estrutura. E, se tratando de sistemas de plantio em alta escala, hoje, a hidrossemeadura, ela tem um potencial de expandir não só para o setor de gramíneas, que é o que a gente chama, hoje, de gramados, e também de contenção de taludes, bem como, hoje, a gente tem uma área de inovação e de estudo que nós já temos, hoje, processos acelerados com outros tipos de vegetações e forrações. É, a gente está até vendo algumas imagens aí, né, da holding de vocês. Eu queria saber como a hidrossemeadura contribui para o meio ambiente, né, sendo aplicada aí a essas rodovias. Legal, bacana. Normalmente, quando a gente fala de rodovias e obras de infraestrutura, a gente está sempre falando de muita logística, de muito transporte, né, e, se tratando hoje de um momento global que a gente vem com problemas relacionados a combustíveis, relacionados principalmente ao petróleo, ao diesel, a gente entende que questões logísticas, elas passam a ter um peso grande dentro desse processo. Hoje, normalmente, quando você fala de infraestrutura de rodovias e taludes, a gente está falando aí de áreas laterais, a parte da pavimentação. E, hoje, todo o sistema relacionado à hidrossemeadura, ele busca a baixa exposição do CO2, né? Então, hoje, a partir do momento que nós temos uma economia de transporte, de logísticas, a gente tem aí um impacto direto na contribuição da emissão de CO2. E por que que isso acontece? Normalmente, a gente faz uma comparação rápida, né? 40 caminhões de grama, hoje, para eles serem transportados para uma obra rodoviária, com o sistema da hidrossemeadura, nós fazemos tudo isso com somente um caminhão. O que que isso significa? Significa que todo plantio, toda geminação, ela ocorre no local. Então, você não tem essa questão de trazer uma planta já desenvolvida, seja ela uma forração, seja ela um arbusto. Então, a gente sempre está falando de que o consumo logístico dentro desse processo, ele é muito mais baixo do que o tradicional. E que outras vantagens traz aí para o ambiente de trabalho no canteiro de obras? É possível, talvez, reduzir acidentes, alguma coisa nesse sentido? Esse fator, a gente trata ele como fundamental e estratégico, né? Principalmente que, cada vez mais, se tratando não só de rodovias, mas também tratando de áreas, trabalho em altura, trabalho em questões relacionadas à segurança do trabalho, a hidrossemeadura, pelo fato de utilizar um equipamento para se jatear essas sementes e o muxo, a gente tem um manuseio, uma mão de obra muito mais preparada e muito mais escalada. E qual a expectativa de crescimento, então, após essa aquisição e o potencial do nosso Brasil para expandir a hidrossemeadura? Se tratando de infraestrutura, a gente acredita que o Brasil agora vai passar nos próximos anos por um crescimento muito grande na parte de ferrovias, na parte de rodovias. O mercado como um todo de produção de plantas ornamentais, ele é estimado na faixa de 40 bilhões de reais. Então, a gente acredita que boa parte dessa fatia, ela está hiperfragmentada em pequenas empresas, empresas familiares, e o nosso objetivo como holding é não só estruturar esse mercado, mas também consolidar ele através da aquisição de outras empresas e também da profissionalização do setor. E a hidrossemeadura, Bruno, você acha que, falando especificamente desse segmento, a gente deve ver uma ampliação de quanto nesse ano de 2022? Tem uma estimativa? Perfeito. Nesse ano de 2022, a gente tem um crescimento de 15%, dentro do que a gente estima não só de penetração de mercado, mas também dentro desse contexto de novas obras que estão acontecendo. E, até como um parâmetro, hoje a gente tem a obra da expansão da Rodovia Dutra, que é uma obra super de grande infraestrutura na região aqui do sudeste do Brasil, que a gente está falando de cerca de 200 milhões de reais só em hidrossemeadura. Realmente é um número expressivo. E qual o maior desafio de se trabalhar nesse segmento, Bruno? Com certeza é a questão de profissionalização. O Brasil vive uma necessidade de profissionalização em nichos de mercado. Então, quando a gente fala da hidrossemeadura, nós precisamos de inteligência relacionada à engenharia ambiental, inteligências relacionadas à biologia, agronomia. Então, a gente costuma dizer que é necessário multifunções e multiconhecimentos para que a gente possa ter um atendimento especializado. Então, a partir do momento que hoje não existe um profissional pronto no mercado para esse tipo de setor, nós estamos prontos não só para capacitá-los, mas também para educá-los dentro do que o mercado hoje espera como profissionalização. Maravilha. Agora, falando mais da parte empresarial de vocês, como o grupo VG gere essas green techs? Como é que funciona aí na prática essa divisão de vocês, esses investimentos em cada uma dessas empresas? A gente tem uma cultura organizacional que é muito focada em inovação. Cada vez mais a gente acredita que inovação não só perpetua um negócio, bem como ele prepara você para situações como a gente tem visto, pandemias, guerras, mudanças econômicas. Então, dentro desse cenário, nós temos mais três outras marcas e dentro delas, hoje a gente acredita que a sustentabilidade passa a ser algo que nós precisaremos tangibilizar para o mercado. Então, muitas empresas, muitas pessoas acreditam e entendem o que é a sustentabilidade, porém, o grande ponto que a gente entende é que, através de soluções baseadas na natureza, existe até um termo internacional, que é o NBS, é o Nature Based Solutions, a gente pode trazer uma carga de inovação grande para o nosso mercado. E aí, a partir desse momento, a gente fala não só de sementes, não só de fertilizantes, mas a gente fala do elemento água. Porque sempre que a gente fala em agro, sempre que a gente fala em paisagismo, a gente vai ter o elemento água como um dos tripés. Além disso, a gente tem feito um trabalho em estudo muito grande relacionado a crédito de carbono, que é uma pauta que muitas pessoas, muitas empresas têm abordado. E a gente acredita que, dentro dessa esfera da sustentabilidade, passa a ser o grande poder da nossa inovação e é o caminho que a gente, hoje, acredita para o futuro. O mercado de paisagismo teve um crescimento grande aí na pandemia, não é, Bruno? Como é que está esse mercado? Boa pergunta. Essa pergunta é bem interessante, porque a pandemia, ela mudou os hábitos do brasileiro, acho que até as pessoas no mundo todo, né? O que acontece? Hoje, cada vez mais pessoas vivem em ambientes fechados, sejam eles suas casas, sejam eles seus trabalhos, né? Dentro desse cenário, a gente acredita que a qualidade de vida e o bem-estar, ele está completamente associado com o paisagismo. A partir do momento que a gente entende os benefícios da biofilia, os benefícios do verde para a nossa vida, a gente passa a ver a planta não só mais como um item decorativo, e sim como um item que pode melhorar a nossa qualidade de vida. Falando um pouco de mercado, o mercado de paisagismo, ele sempre esteve muito vinculado ao mercado ornamental, ao mercado de decorações. Então, a partir do momento que a gente para de ter demandas com festas, eventos, datas comemorativas, a gente passa a colocar o verde no dia a dia das pessoas. Então, foi um movimento interessante, foi um movimento bacana, e dentro desse processo, o mais importante é que, desde o princípio, a Vertical Garden, ela é uma empresa que está olhando para o futuro. Então, quando a gente fala de jardins verticais, eu costumo até dizer que, cinco anos atrás, eu tinha que explicar o que era um jardim vertical. Eu costumava dizer que era aquela planta na parede. E hoje, já se tornou um termo popularizado, um termo conhecido do grande público, e a gente sempre teve essa visão de que o jardim vertical, ele poupa espaço, seja na residência ou seja no workplace. Então, a gente já está alinhado com essa nova rotina, a gente já está alinhado com essa nova arquitetura há mais de cinco anos, e por isso que eu acredito que, dentro desse cenário, esse poder da nossa inovação, ele é um dos pontos principais para a evolução da empresa. E aí, como a tecnologia tem ajudado nesse mercado de paisagismo, Bruno? Envolve até mesmo as lojas, varejo, as plataformas estão se abrindo mais para receber esses produtos do paisagismo? Enfim, a gente tem até mini jardins hoje em dia, que tem a irrigação automática. Qual o papel da tecnologia para impulsionar esse mercado, então, de paisagismo? A tecnologia não é mais um diferencial, a tecnologia é obrigação. Então, a gente já tem um modelo tecnológico, como eu te falei, há mais de cinco anos. Toda a nossa captação de novos clientes, ela é através do digital. Nós não somos uma empresa de varejo offline, então, a gente não tem um modelo de lojas. Dentro disso, a gente acredita na capacitação dos profissionais. E quem são esses profissionais? São os arquitetos, são os agrônomos, são os engenheiros, todas as pessoas envolvidas dentro desse setor. Dentro da tecnologia, a gente acredita que também ela precisa ser empregada nos produtos. E falando hoje do que você citou até, de automação de irrigação, eu até falei no começo, os Estados Unidos, isso é um padrão. Hoje, o mercado de irrigação no Brasil e no mundo, ele é balizado pelo mercado de campos de golfe nos Estados Unidos, em que você tem aquele tapete, aquela irrigação que ela funciona de uma forma homogênea, que a gente costuma dizer no mercado. E, a partir disso, você traz automações em que você traz não só para o cliente final uma autonomia, seja para ele viajar, seja para ele ter uma independência, mas também para a planta. A partir do momento que a planta não necessita mais de um cuidado, digamos assim, humano, e sim de uma automação, a gente consegue desmistificar uma série de dúvidas que existiam dentro do consumidor final. Então, é um mercado que está em franca expansão. E, mais uma vez, a gente tem como, por objetivo, consolidar todo esse mercado e profissionalizar ele. E falando aí de futuro, além do Jardim Vertical, na sua avaliação, quais são as tendências para o mundo do paisagismo nos próximos anos? Olha, como a gente começou falando, a hidrosemeadura, dentro do nosso ponto de vista, é um dos nossos principais investimentos. A gente acredita que esse é um setor de infraestrutura e que, naturalmente, nós precisaremos, nós teremos uma escala muito grande, um volume muito grande. Se tratando do varejo, hoje, o Grupo VG, através da nossa marca Vertical Garden, a gente tem por objetivo trazer experiência para o consumidor final, através de flagship. Então, dentro desse processo, a gente acredita que é fundamental a educação do setor. E a educação do setor vai ocorrer principalmente, como eu te passei, através de arquitetos, engenheiros e agrônomos. E quando a gente fala de trazer a experiência, é trazer, literalmente, um lifestyle. É trazer uma qualidade de vida na ponta final para o consumidor. O consumidor entender que ele ter o acesso à planta, ele ter o contato com o verde, diariamente, na vida dele, ele vai melhorar o nível de cortisol, ele vai baixar o estresse dele. A gente fala hoje de questões de biofilia, que são relacionadas principalmente ao nosso ciclo citadiano. Então, a gente entende que, cada vez mais, a qualidade de vida está relacionada à luz natural, à circulação de ar nos ambientes fechados, ao contato das pessoas com o verde. Então, a gente entende que o bem-estar, ele é traduzido através do paisagismo no futuro. Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho, que você citou o crédito de carbono, é um dos assuntos em evidência aqui, a gente fala quase que diariamente sobre isso. Como que vocês trabalham com essa questão aí no grupo? O crédito de carbono no Brasil, ele ainda não é um formato regulamentado, assim como nós temos na Europa. É um tema que ele até é muito mistificado. A questão do crédito de carbono que nós temos no Brasil é através de projetos voluntários. Então, através de projetos voluntários, as empresas podem adotar projetos que apoiam a manutenção e a recuperação de áreas degradadas. Hoje, nós temos projetos fantásticos acontecendo através de empresas especializadas dentro do setor. Porém, o grande futuro do crédito de carbono, obviamente, é a regulamentação. A gente entende que existe uma demanda global por esse tipo de projeto, porém, o Brasil, de uma certa forma, ele ainda está fora do mercado regulado. Como é que isso vai ocorrer nos próximos anos e o que a gente entende que o Grupo VG, ele pode ter um papel protagonista dentro desse tema? O Brasil, hoje, ele tem uma das maiores áreas preservadas de florestas, principalmente se tratando de floresta amazônica, se tratando de mata atlântica. Então, a gente tem grandes áreas de florestas e o que nós precisamos fazer é o quê? Preservar, né? Então, dentro da preservação, o Brasil, ele pode ser protagonista e isso, com certeza, tem aí... O nosso mercado fala em trilhões de dólares, né? Então, o nosso potencial, ele é gigantesco e, a partir do momento em que nós tivermos uma regulamentação desse mercado, a gente, com certeza, passa a ser uma das peças principais no cenário global. Maravilha, essa é a tendência. Bruno, eu quero agradecer demais a sua participação, as informações que você trouxe para a gente e vou deixar um espaço aberto aqui para você passar uma mensagem para os elos que compõem essa cadeia do paisagismo que estão conectados aqui com a gente. Fica à vontade. Bacana. Bom, o que a gente sempre coloca é a questão da profissionalização do setor. A gente trabalha para isso, a gente entende que é um setor que ele é formado desde a produção porque pequenas famílias, né? E a gente tem visto que as famílias não têm conseguido desenvolver sucessores para esses negócios familiares, não têm conseguido profissionalizar o setor desde a produção da planta, trazendo isso para um processo da distribuição e o processo da ponta final de varejo, a gente entende que o mercado pode evoluir também para padronizações, para evolução de produtos, para qualidade do produto. Então, talvez como entusiasta do setor, a minha posição é nós precisamos hoje nos posicionar como protagonistas e que principalmente a gente consiga associar o paisagismo ao agro e principalmente a sustentabilidade. É aí que está o nosso grande pool de possibilidades e a partir do momento que as empresas se fortalecerem, com certeza a gente vai ter um mercado muito mais estruturado e que só traz benefícios para todo o Brasil. Tá certo, Bruno. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Seja sempre bem-vindo. Bacana. Obrigado a você. A gente está sempre à disposição. Um abraço. Até mais. Agora a gente vai saber as novidades da Meta, a empresa de Mark Zuckerberg e saber o que ele está preparando para os anúncios e posts patrocinados em redes sociais. A gente tem falado aqui da importância das redes sociais para o agro e tem novidade nos anúncios aí. Informações com o André Rosa. Ficou mais fácil avincular anúncios tridimensionais no Facebook e Instagram por meio de uma nova parceria da Meta com uma empresa de tecnologia de comércio eletrônico. A integração permite que as marcas carreguem modelos 3D de produtos nas mídias sociais e os convertam facilmente em anúncios. A mudança é um impulso em direção à publicidade no metaverso. Mundo virtual interativo que pode ser acessado por meio de diferentes dispositivos, como fones de ouvido. A Meta afirmou que essa é uma das contribuições com a construção desse novo ambiente, o que, segundo a empresa, pode levar até uma década para ocorrer. Enquanto isso, marcas de indústrias como alimentos, beleza, moda e móveis estão trabalhando para fazer a transição de representações 2D para 3D dos produtos anunciados. Obrigada, André Rosa. Vamos ver como vai funcionar esse anúncio tridimensional daqui a algum tempo. Agora a gente fala dos desafios do marketplace no agro. Esses canais se mostram uma oportunidade para produtores e diferentes segmentos do nosso setor. O conceito de marketplace pode ser definido basicamente como uma plataforma digital, onde é possível que diferentes negócios anunciem seus produtos e serviços. Com isso, comprador e vendedor ganham tempo. A plataforma Campear atua com uma série de parceiros. O CEO Jean Fuchs contou para a gente como funciona. Confira. A gente trabalha com dois tipos de parceiros que a gente chama. Um que são os clientes que estão dentro da própria plataforma, que isso pode ser desde uma agropecuária, pode ser de uma fábrica, pode ser de uma grande empresa, uma multinacional. A gente tem multinacionais hoje que estão dentro da Campear que trouxeram toda a rede de representantes deles para dentro, com mais de 300 revendas. Então, é uma grande rede que a gente já tem de clientes desde o início. Então, esses a gente chama como parceiros que são nossos clientes que estão ali publicando seus produtos dentro da Campear para conseguir vender, para conseguir a geração de contatos. E os outros parceiros que a gente chama, que são os nossos franqueados. Que aqui realmente está um ponto super legal que a gente desenvolveu, Simone. Isso foi um trabalho de muito tempo desenvolvido, de bastante pesquisa de mercado também, para a gente montar um modelo de franquia inovador dentro do agronegócio. Como é que ele funciona, esse modelo? A gente tem o quê? A gente entendeu que no agronegócio não é simplesmente eu colocar uma plataforma e deixar a plataforma lá funcionando e achar que, magicamente, uma revenda que nunca entendeu o processo de se digitalizar, por exemplo, vai vir para dentro da Campear. Isso não funciona de uma forma tão natural. Então, a gente transformou a Campear em uma plataforma híbrida, que a gente chama, trazendo o digital com o offline junto. Como isso funciona? O offline, quem está fazendo lá na ponta, para nós, é um franqueado. Então, a gente dividiu o Brasil inteiro em regiões e cada uma das regiões que a gente colocou no Brasil, a gente coloca uma pessoa como responsável por aquela região, um franqueado. Hoje, a Campear já passa de mais de 400 municípios a nível nacional com franqueados nas nossas regiões. Então, o que esse franqueado faz? Ele vai na agropecuária, vai na fábrica, vai em alguma revenda, por exemplo, de tratores. Vamos usar o exemplo de uma revenda de tratores. Explica como funciona todo o processo de anúncio dentro da plataforma, de venda dentro da plataforma para esta empresa. E, a partir dali, ele começa, então, todo o processo de trazer essa empresa para o mundo digital. A gente identificou, nessas nossas pesquisas, Simone, que as empresas não sabiam nem por onde começar. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver um site novo? Eu vou começar a vender em algum outro site? Como é que eu começo isso? Então, as pessoas não conseguiam nem saber se eu contrato uma consultoria, se eu faço o quê? Que tipo de investimento que eu preciso fazer? Então, o processo do nosso franqueado, ele é pegar essa pessoa pela mão, pegar essa empresa pela mão e trazer para dentro de um mundo digital, trazer para dentro da comercialização a nível digital com a Campear. E, quando a gente fala do produtor rural, que é um dos grandes focos nossos também, ele tem o mesmo processo junto que nem o franqueado. Ele vai pegar o franqueado, vai ir nesse produtor rural, vai explicar como funciona a Campear, vai dar segurança para ele de que ele existe, de que ele está ali falando o próprio dialeto também daquela região. Então, a gente tem franquias, por exemplo, em Rondônia agora. Rondônia tem outro cenário que é totalmente diferente do sul do Brasil, que é onde é que a gente está. A gente está alocado aqui no Vale do Taquari e eu estou diferente do que a gente tem em uma outra franquia em Santa Catarina. Então, os processos são diferentes, as linguagens já são diferentes. Então, quando a gente regionalizou a Campear nesse sentido, a gente tomou cuidado de que as pessoas falassem as mesmas linguagens e de que eu conseguisse trazer essa empresa ou esse mesmo produtor para o mundo digital com uma segurança muito maior, com uma proximidade muito maior, aquele aperto de mão, sentar e entender a tua necessidade. Então, a gente fez uma plataforma híbrida, realmente. Eu tenho um digital e eu também tenho um offline ali, que é o nosso franqueado que está lá na ponta. Então, esse processo a gente vem trabalhando já desde o início, desde o de 2019, que a gente foi formatando, a gente criou, na verdade, uma franqueadora. Então, o modelo de franquia da Campear, a gente tem ele dividido em regiões e cada região tem um franqueado. Só que a diferença de uma franquia normal que a gente criou, Simone, é de que o franqueado tem a opção de não pagar aquelas taxas famosas de franquia para ele fazer uma aquisição de uma franquia super alta. A gente mudou esse modelo, a gente criou o Campear Way, que a gente chama. É um modelo diferente onde o franqueado vai conquistando a franquia. À medida que ele vai trabalhando, ele vai atingindo as metas da franquia, ele vai recebendo percentuais de propriedade daquela franquia. Então, ou seja, ele começa a trabalhar com a Campear e ele vai conquistar a franquia dele até o final de um período de dois anos de atingimento de metas. O que a gente fez com isso? A gente conseguiu fazer muitas pessoas que não tinham a opção antes de empreender, de ter uma franquia no agronegócio, conseguir treinar. Então, a partir do momento zero, ele já recebe todas as remunerações, já faz todo o processo, mas ele também já está recebendo o direito da franquia. Então, a gente realmente fez uma inversão da lógica de uma franquia normal. Primeiro, você tem que fazer um investimento muito alto para depois você pegar e receber alguma coisa em troca. A gente fez um acordo diferente de que, vem cá, me ajuda a criar uma região nova, me ajuda a construir a Campear na tua região e, na contrapartida, você já vai ser dono da franquia daquela região. Então, a gente fez esse processo realmente bem legal e está dando frutos muito importantes. A gente está conseguindo dar oportunidade para várias pessoas que antes não conseguiriam ter essas oportunidades. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E aí 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 E aí